Seu opinião, seu comentário, sua pergunta pro Sandrinho. Vem o Lino, perna esquerda! Gol do Magnus! Leandro Lino batendo forte de perna esquerda. Faz coraçãozinho pra câmera. Com menos de dois minutos, rebeja. Ele ganha no pé de ferro. Na saída do Juan, batendo cruzado de perna esquerda. Firme pro fundo do gol. Agora a Dracena a zero. Então Sandro, underline, falseta. Falseta com L e dois T's. E aí o chute cruzado! Gol! Golaço! Um golaço coletivo no Magnus! Rodrigo capita a bota na rede! De pé em pé, da quadra de defesa. O passe cruzado no Alisson! E Rodrigo empurrando pro fundo do gol! Agora a Dracena a zero! Magnus! Dois! Rodrigo! Primeira! Vem de novo, Rodrigo! Barão! Colocou no fundo o Lino! Gol do Magnus! De novo, Leandro Lino! 3x0 no placar, aproveitando a superioridade numérica. Rebeja! Do Danilo Barão pro Lino. E na saída do Juan, agora a Dracena a zero. Magnus 3, Sandrinho! Paulo Vitor! Abra o jogo pela alha esquerda. Vem o chute! Gol do Dracena! Dario, camisa número 4, batendo de longe! É o gol do Dracena pra diminuir o placar! Ela passa pelo Johnny! Rebeja! Finais, Johnny! Abre pela ala direita, Rodrigo. Chama a aproximação do Barão. A bola é com ele, Danilo. Bate de longe! Bola pra fora! É fundo o quadro, a posse para a Dracena. Essa bola não tocou em ninguém. É posse para a equipe da casa, faltando 41 segundos. Eu acho. Tá na bola aí o Juan. Faz a cobrança curta ali pra acabar o jogo. Não faltavam 40 segundos, faltavam poucos segundos de jogo. E apita a arbitragem, final de partida em Dracena. Dracena 1, Magnus 3. E o Magnus segue 100% na Liga Nacional de Futsal. E agora chega a 10 jogos.